E aí, gadaiada? Dessa vez eu tenho que concordar com vocês. É, eu tava lendo os comentários e achei isso aí, ó. É, e realmente eu fui pesquisar e vi que Bolsonaro realmente é muito religioso. É, ouça o que ele diz nesse vídeo aí, ó. É motivo de honra, de orgulho, de satisfação. Vê-los juntamente comigo, publicamente, aceitando Jesus. Viu aí? E tem um próximo vídeo também que prova essa mesma coisa. Que realmente ele é um homem muito religioso. Bora ver o vídeo aí. Viram aí? Pois é, bossominho, quando você tem razão, eu também mostro aqui. Ele realmente é um homem muito religioso, viu? Agora, quando eu achar os vídeos, ele sendo inteligente e professor... É quase impossível, mas se eu encontrar, eu trago aqui pra vocês verem também, tá bom? Beijinho no chifre. Beijinho no chifre.